O Coringa ainda não estreou nos cinemas, muito pouca gente conseguiu ver esse filme, mas ainda assim já deu início a uma polêmica gigante na internet, é o famoso nem vi e não gostei, porque será que isso aconteceu? O que que a galera está dizendo? Faz sentido isso? Assim ó, a polêmica chegou no ator Joaquin Phoenix e a reação dele deixou o entrevistador de boca aberta, bora entender isso tudo agora Ei Nerd Trunks, Peter aqui, Coringa não é o típico filme de super-herói que a gente vê no cinema, primeiro que o personagem é um vilão, segundo que ele não tem super poder nenhum, ele é só um cara comum né, como eu, como você, enfim, mas é o terceiro ponto que está dando o que falar, o filme é uma decida-se inicia na loucura e mostra uma história de violência de um cara que resolve reagir da pior maneira possível ao mundo, Coringa acompanha a transformação do Arthur Fleck, todo mundo sabe disso, que é um sujeito aparentemente normal, na maior ameaça de Gotham City, e tem muita gente que acha que isso pode ser perigoso, pois é galera, mas antes não esquece o joinha não custa lembrar né, obrigado de coração, vamos seguir, antes de continuar eu vou ressaltar mais uma vez, todo esse alarde sobre o filme do Coringa está partindo na maior parte de uma galera que nem viu o filme, quem viu o Coringa no festival de veneza na verdade consagrou o filme, eu já falei pra vocês, o filme foi aplaudido por oito minutos seguidos depois que acabou, os caras ficaram oito minutos, dói a mão a galera levantou e ficou aplaudindo, quase sei lá, quase dez minutos, mais do que isso Coringa faturou o prêmio de melhor filme no festival de veneza, não é pouca coisa ou seja, quem viu gostou, quem não viu você já sabe, então assim, tem muita gente que acha que o Coringa tem o potencial para estimular uma galera perigosa, a mensagem do filme parece clara, homem fracassado que não consegue nada na vida pira e vira um assassino em massa, isso acontece no mundo real, é o mal do mundo moderno infelizmente, então tenha um pessoal com muito medo de que o Coringa possa ser um estímulo, possa ser um incentivo para que alguns malucos repitam o que o personagem faz na história, quando acontece um lance desses, quando surge uma dúvida desse tipo assim, é natural que a produtora, os atores, o diretor, enfim, todos eles saiam defendendo o filme, certo? Só que parece que a polêmica pegou todo mundo surpresa, ninguém parece ter imaginado que o Coringa pudesse ter essa repercussão, até o Joaquim Phoenix fugiu da treta, amarelou, o ator foi chamado pelo jornal Telegraph para um papo sobre a carreira dele, sobre o filme que está vindo aí, já tem muito crítico falando que o Joaquim Phoenix pode faturar um Oscar pelo trabalho dele no filme, e dá pra perceber pelos trailers que é uma coisa fantástica então assim, nada mais natural que o jornalista perguntasse para ele sobre o Coringa, a entrevista estava rolando de boassa, até que o repórter mandou a pergunta que fez o ator surtar, o entrevistador perguntou o seguinte, abre aspas você não está preocupado que esse filme possa perversamente acabar inspirando exatamente o tipo de pessoa que ele aborda com resultados potencialmente trágicos, fecha aspas meu amigo Joaquim Phoenix travou nessa, ele pirou, segundo o Telegraph o ator só ficou murmurando, por quê? por quê? ele levantou, apertou a mão do repórter e foi embora o cara saiu da entrevista, não deu nem tchau, tipo foi bizarro, foi necessário uma hora de conversa com assessoria de imprensa da Warner para trazer o Joaquim Phoenix de volta, de acordo com a assessoria o ator nunca tinha pensado nisso e não sabia como responder, ele voltou para a entrevista mas a pergunta ficou sem resposta o assunto ficou por isso mesmo, se Joaquim Phoenix não vai responder isso, quem vai? eu? tudo bem eu vou tentar responder essa, eu não tenho nenhuma ligação com o filme mas eu vou encarar essa treta, vamos lá, o Coringa pode influenciar os malucos a fazerem doideiros no mundo real? claro que pode, é tudo pode influenciar maluco, maluco pode ser influenciado, o cara já é doido ele vai se influenciar por qualquer coisa concorda? o cara pode ser influenciado pelo Coringa, pelo Sam, por um jogo violento por uma comédia romântica, pelo E-nerd, sei lá, o cara, as pessoas são influenciáveis agora uma pessoa normal vê o filme e vai pensar, pô esse Coringa é maluco mano olha só o que ele está fazendo caramba, está errado isso, é por conta disso que o filme tem censura alta, é por conta disso que foi aplaudido em veneza, foi premiado o filme é casca grossa mesmo, é pra mostrar o processo de insanidade de um cara que já tinha esse viés maluco dentro dele, muita gente sofre todos os dias come pão que o diabo amassou, a gente sabe disso, sofre, leva rasteira da vida ninguém vira o Coringa, é simples assim, se fosse para mostrar um cara que é exemplo seria um filme do superman e não um filme censura alta do Coringa a galera tem razão para ter medo? eu não vou tirar a razão dessa galera, quando o cavaleiro das trevas passou nos cinemas norte-americanos em 2012 o maluco entrou no cinema e matou 12 pessoas, feriu 70, 70, ele tinha o cabelo colorido e muita gente associou assassino com Coringa naquela época, ou seja, é uma memória muito recente e no clima que a gente está vivendo com vários incidentes de violência nos estados unidos, a galera fica tipo com certeza com o pé atrás, seria melhor se o Joaquim Phoenix tivesse uma postura mais firme nesse sentido, de defender o trabalho dele, não defender o Coringa, que esse aí não se defende, quem vai defender o Coringa? quem lê quadrinhos, quem viu o personagem várias vezes no cinema, nos desenhos, já sabe, não dá para defender, é um psicopata, mas o ator poderia ter defendido o filme, é uma obra de arte, é um estudo do personagem, que pode até mesmo servir de alerta para o mundo real pra gente ficar de olho em possíveis Coringas que possam brotar por aí, se a gente ficar imaginando que o filme é perigoso, é incentivador, daí pra censura é um pulo né, a gente é contra a censura com certeza, daqui a pouco não pode mais filme violento, pelo amor de deus, não pode mais filme de ação, e aí como é que fica? só vai ter filme de superman no futuro? bem galera, Coringa estreia no dia 3 de outubro, toda essa galera que ainda não viu, mas já está atacando, vai poder conferir, a gente vai assistir também, logicamente eu vou dar meu veredito a isso aí, mas pra mim galera, na boa, ó, teriam o que falar Nerd fã da DC, clica no joinha, clica agora, está aqui embaixo, obrigado você clicou, eu sei que você clicou, eu percebi nessa captação, e é muito importante também que você se inscreva aqui no canal, se você não se inscrever no canal com o sininho, que que adianta esse trabalho todo, eu preciso muito de você aqui, você ficou até agora, está me vendo falar até agora, olha aí, estava olhando para o lado, me olhou para mim agora, não foi aí, estou vendo? Não deixa de se inscrever, obrigado de coração, tamo junto sempre, até a próxima, fui!